e fala meu povo meu povo hoje a gente se encontra meu povo aqui no marco zero e eu trouxe vocês aqui meu povo para vocês verem ao pouco como é que tá o marco zero e aqui nessa parte do marco zero como vocês vêem é um lugar super badalada meu povo essa parte aqui desse restaurante aqui é tipo uma opção aqui obrigatória você tiver pensando de passar pelo aqui pelo marco zero é uma boa opção meu povo e outra vocês vão ficar atualizado galera como é que tá o palco do carnaval a gente vai passar ali pela frente para vocês ver direitinho como está ficando aqui o palco do carnaval do Recife né meu povo lembrando como esses vídeos que eu tô fazendo agora eu sempre tô lembrando a vocês o quanto tá o carnaval de Recife tá chegando meu povo e aqui ó essa opção que vocês vão ter um dia que você chegar em Recife tanto para vocês turistas quando não vinha e tanto para pessoas de Recife tá vendo aquele barco ali iluminado meu povo é uma canovazinha que você pode alugar ela e dá uma volta arrodeando o centro do Recife todinho meu povo lá pelo rio você vai aí navegando e é uma coisa muito assim gratificante lembrando que é um passeio excelente à noite é um um passeio excelente meu povo e aqui meu povo tá esse armazém aqui ó que eles fizeram um monte de restaurante aqui nesse armazém como vocês dão para perceber meu povo e daqui a gente ainda vai dar uma volta ali na rua Bom Jesus ali dá uma volta a mais ver se a gente no vídeo de hoje a gente tem uma sorte de de pegar uma troça de pegar alguma coisa já em referência a carnaval meu povo e muitas pessoas mesmo que vem aqui ó para o centro do Recife aqui no Marco Zero exclusivo ficam aqui ó meu povo de boa com as famílias namorados é casados ou mesmo família meu povo vem para cá ó se divertir aqui ó fica aqui ó super de boa meu povo é uma boa opção para tá aqui ó curtindo se divertindo e aqui você tem essas opções meu povo de tá aqui ó se você não quiser tá assim no canto para consumir nada ou mesmo ficar aqui de bobeira tem essas opções aí de você que fica aí sentada meu povo aí ó contemplando essa beleza maravilhosa que é da nossa cidade né meu povo aqui o nosso Marco Zero aqui do Recife e aqui como vocês vê meu povo esse bar tem música uma mosquinha mas ela não é música ao vivo não tava vendo ali não é música ao vivo não e o palco do carnaval tá mais ou menos assim ó como vocês estão vendo aí meu povo tá quase assim tipo as estruturas metálicas já conseguiram já finalizar meu povo já estão finalizando já eu vou por aqui mais para vocês dar mais um giro esse restaurante aqui o seu boteco é muito bonito não galera vê que coisa maravilhosa e o telão que tem lá dentro se a pessoa quiser ficar ali de boa de boinha assistindo o jogo lembrando que para ele tem que consumir qualquer coisa galera e aí tá o palco mais ou menos como vai ser lembrando que nos outros carnaval meu povo o palco era tipo de frente para cá mas como vocês estão vendo ele vai ficar de lado de frente para essas duas ruas aqui ó ele vai ficar bem dizer de frente para essa rua aqui ó quer dizer vai ficar excelente porque é as pessoas não fica muito concentrada aqui no Marco Zero tá entendendo meu povo aí como eu tô falando para vocês vai ficar bacana meu Deus eu creio que na metade da outra semana já mais ou menos já o palco daí esse palco aí do carnaval daqui do centro meu povo já vai ficar já já instalado já já vai ficar sem 100% finalizado meu povo vai ficar já 100% finalizado e aí ó para vocês terem uma noção mesmo de noite é largou uma equipe fica outra equipe aqui ó trabalhando como vocês estão vendo aí ó tem essa equipe aqui já tá trabalhando aqui ó meu povo aqui é onde fica os os aparelhos que afina os instrumentos e tal tá entendendo meu povo que ele fica de frente para o palco ó e o Marco Zero agora tá assim ó meu povo muito bem obrigado tá essa cidade bonita tá desse jeito aí ó meu povo tá vendo aquele ó o armazém ali ó o armazém de frente como é bonito meu povo vê o armazém como é bonito de aqui ó aqui ó ó e aí ó e aí ó e aí ó e hoje a gente veio caminhando meu povo hoje a gente veio devagarzinho para vocês ver aos poucos como é que tá aqui o centro do Recife meu povo assim um vídeo hoje sem muita expressa sem muitas carreira para que vocês aproveitem o máximo daqui do centro do Recife ó sabemos né meu povo que com nossa bicicleta a gente tem uma opção de abraçar muitos cantos muito mais rápido mas também o vídeo fica por outro lado o vídeo fica muito corrido e aqui não aqui a gente caminhando vocês tem uma assim já vê mais com mais lentidez o vídeo né meu povo quer dizer dá para aproveitar bem dizer muito mais do que a bicicleta meu povo muitas pessoas já vem para cá meu povo quer para quê para saber mais ou menos como é que tá aí o palco como é que tá as coisas aqui se as coisas estão é caminhando em passo rápido mas como vocês podem perceber as coisas estão caminhando em passo rápido e a gente vai agora vamos dar uma volta aqui pelas ruas aqui do Recife para gente ir desfrutando um pouco meu povo vocês vão desfrutando passo a passo junto comigo e isso o canal coisa de Recife meu povo não pode deixar vocês fora de vocês ficar atualizado como é que está aqui o centro do Recife o centro do Recife daqui um dia meu povo isso aqui vai estar tomado de tanta gente meu povo isso aqui vai estar tomado de gente de diversos estados do Brasil muitas pessoas como eu já fiz vídeo aí já tem muitos turistas meu povo assim para onde a gente anda aqui no centro do Recife a gente tem que ver muito turista muito turista mesmo essa rua aqui onde foi que tava decoração de Natal foi essa rua aqui ó hoje a gente já não se encontra mais decoração de Natal nessa rua aqui ó meu povo essa rua aqui fica cheia de restaurante lá na frente tem um monte de restaurante e assim é uma boa opção para as pessoas que vem aqui para o centro do Recife aqui exclusivamente no marco zero quiser ficar aqui de boa sossegado fica tudo nesse restaurante assim ó de esquina aqui ó é tudo restaurante meu povo e aqui a gente se encontra na avenida Rio Branco e essa avenida aqui todinha aqui ó é a Rio Branco galera tá vendo e aqui tá essa rua mais famosa daqui do Marco Zero essa rua linda que a gente ainda vai para lá ainda a gente ainda vai para lá só vou mostrar aqui um pouco aqui dos bares daqui para vocês verem direitinho passo a passo como é que as coisas aqui no Recife tá se encontrando meu povo e como vocês verem a rua já tá tá ficando decorada tá vendo essas placas aí ó já estão começando decorar ela 5 o referência já o carnaval no poder aqui é a opção que eu digo a vocês ó os barzinhos de esquina vocês ficam aí ó super de boa tomando uma assim meu povo vou falar um pouco um pouco para vocês assim é para muitos que quer inscrito aí do canal que se encontra fora do Recife vou falar uma coisa para vocês com toda a sinceridade Recife tá assim termo muitas pessoas assim não estão acompanhando que se encontra longe mas assim Recife graças a Deus meu povo tá assim excelente para morar assim a violência não tá tendo aquela violência como já foi visto em alguns anos assim meu povo tá excelente agora sim tem tem algumas coisas que acontece fato assim que acontece né meu povo mas é mais para as pessoas que andam meu povo assim fazendo baderna fazendo bagunça meu povo aí termina assim é encontrando né meu povo mas assim as pessoas feitas feitas a gente que vive nossa vida meu povo é tudo certinho tudo direitinho Recife tá excelente meu povo é excelente mesmo essa aqui é uma rua como vocês vejam já estão já tá ficando tudo já enfeitado meu povo tá vendo é porque tá à noite ainda aí não tem como vocês ver muito assim os detalhes é dos enfeitos já que estão enfeitando e aqui é meu povo tem esses barzinho aqui como eu falei para vocês super badalado vocês ficam aí ó de boinha tomando uma cervejinha escutando aí um somzinho ó ó é ver que a opção bacana aqui no pessoal fica aí ó só sossegado e eu tô gente que eu tô eu tô acompanhando aqui meu povo assim pra vocês que às vezes não vai conseguir nem ver assim muito mas tem muita família aqui tem muita criança assim com os pais tudo curtindo comendo uma pizza tudo super de boa e outra tem essa música aí ó que é ao vivo meu povo uma musicazinha suave ao vivo para vocês ficarem aqui ó super de boa tá vendo meu povo o restaurante aqui é super vai essa parte aqui de Recife assim é super badalada meu povo essa parte é super badalada daqui de Recife esses esses barzinho assim de esquina quer dizer se você se não lembra aquelas épocas das antigas aquelas épocas de da boemia meu povo vamos dar uma volta que a gente vai ali que eu quero levar vocês para ver se tem alguma troça algum carnaval aqui alguma coisa referente a carnaval meu povo e esse aí é o seu Recife badalada meu povo à noite gente um Recife bom de se viver bom de se morar meu povo tá vendo e essa rua aqui ó praticamente não passa nem muito carro meu povo passa carro aqui mas os carros que passa praticamente aqui é muito devagar e devagar mesmo meu povo ó para o lado de cá se a gente for para lá não tem do lado de cá não tem nada não é só mais estacionamento mas eu vou levar vocês ali para o polo ali que é super bacana de vocês acompanhar e vocês vão acompanhar meu povo tá vendo os pais traz os filhos ficam tudo de boinha menininho aí andando de bicicleta eita Recife do meu sonho é galera eu amo quando eu venho falar de Recife para vocês e eu não falo por falar não meu povo eu falo de Recife porque essa cidade eu amo de paixão meu povo amo amo mesmo e aqui esse restaurante aqui não só fica aqui do lado de fora não meu povo ele tem a opção de vocês entrar lá para dentro e fica lá dentro tá tem cheio de cadeira e mesa tá vendo é o frizz meu povo esse restaurante aí tá vendo meu povo tem bastante opção para vocês tá aí super de boa meu agora o gostoso é escutar essas músicas meu povo ver que música bacana de vocês escutarem meu povo ó meu povo e aqui ó assim tem muitas comedorias nessa parte daqui de frente onde a gente tava aqui vocês encontra diversos hambúrguer aqui só hambúrguer bacana aí meu povo aí tem costela prêmio que eu já falei em alguns vídeos tem hambúrgueria hambúrgueria tá vendo meu povo eita Recife do meu sonho ó e se vocês também quiser meu povo aqui tem uma opção aqui ó de vocês tomar uns drinks aqui ó esses drinks aqui é só top de linha meu povo esses drinks aqui ó aqui ó e aqui você encontra de limonada maracujá abacaxi kiwi cajá ameixa caju caipirinha é e diversos outros vou te chegar ali perto só para vocês verem ó já que você toma sua dose já fica já fica na moda aí amor tá vendo ali tem um rapaz ali fazendo uns 30 aqui ó tá vendo meu povo e é isso aí que eu tô mostrando para vocês ali tem a opção dos drinks aí você vai perguntar ô Pedro sabe mais ou menos quanto é um drink no mínimo meu povo ali deve ser o que uns 10 real você tomar um copo de 350 ml eu tô falando assim pelo alto meu povo eu tô chutando que a gente não perguntou não foi então a gente assim tá chutando porque só tinha um só tinha um representante lá aí é tipo assim ele tava trabalhando fazendo a idosa a gente meio que não queria assim tipo perturbar um perguntar né meu povo incomodar né aí você deve me perguntar ô Pedro que dia esse vídeo esse vídeo tu gravou meu povo esse vídeo agora a gente tá gravando ele na sexta-feira meu povo para você ficar atualizado hoje é sexta-feira dia 18 meu povo hoje é dia de agora hoje eu sei que hoje é sexta-feira mas não sei se hoje é dia 19 ou é dia 18 mas parece que é dia 18 meu povo só para você ficar ciente sabendo como é que é que está as coisas aqui no recifre e ali foi onde a gente tava ali ó mas agora a gente vai dar um giro aqui para a gente ver essa rua aqui que já foi falo e digo direto já foi conhecida como uma das ruas mais bonita do Brasil meu povo assim meu povo para ser sincero com vocês mesmo sabendo que hoje é um dia de sexta-feira é a gente vê que não tem assim tantas pessoas meu povo aqui nesse lugar específico mas vou mandar mais mais um pouco para vocês ver direitinho como é que é que tá ó para ali para frente já tem já uma musicazinha e aqui tem as opções de você comprar lanche aqui meu povo no lado de cá lá lanche água de coco tá vendo essa rua aqui você tem a opção de entrar ali ó de ver já ali ó o o palco do carnaval ó vamos dar um giro aqui para a gente se localizar e acompanhando aos poucos né e aqui a gente tá na rua bom Jesus meu povo a rua dos judeus aqui ó aqui já aqui a gente já vê meu povo que aqui a gente já vê que já se encontra um pouco badalado nessa parte de cá ó aqui é o baile popular meu povo é aqui é o baile popular vou dar só um giro ali para vocês verem como vocês estão vendo assim termo do carnaval aqui já é carnaval já é forte aqui meu povo tá vendo vou dar só mais um giro aqui para vocês olhar um pouco matar um pouco só curiosidade de vocês boa noite minha amiga tá vendo meu povo é que vocês podem comprar diversas aí é lembrancinha quando chega aqui no Recife referente a carnaval tá certo mesmo tá vendo e aqui é você tem outras piçãs meu povo tá vendo é isso aí meu povo aqui é outra opção que vocês podem ter de comprar também que vocês podem comprar essas camisas aqui ó referente já com os nomes daqui de no Recife tá vendo meu povo vamos embora para vocês ver que o som ali tô escutando que o som ali tá áudio e a gente vai lá dar uma volta lá para vocês ver como é que tá meu povo assim eu vim hoje assim para vocês ficar atualizado mesmo assim porque não adianta pronto por exemplo eu gravar um vídeo aqui do centro do Recife só um só um vídeo assim tipo uma segunda-feira mas se a gente não ficar acompanhando aqui o centro do Recife tipo praticamente meu povo vocês praticamente vocês não vão ficar atualizado muito do Recife por isso acho que é sempre bom também a gente tá sempre assim de vez em quando vindo aqui acompanhando ver como é que tá passo a passo das coisas aqui no centro do Recife né meu povo e desde já peço que vocês aí deixem o like aí no vídeo deixa o like curtam se puder compartilhar compartilha dá essa moral aí para o canal coisa do Recife lembrando a vocês meu povo esse canal aqui é meu é seu é nosso então preserve o que é de vocês meu povo aí como é que eu preservo Pedro é meu povo se inscrevendo tá vendo meu povo como tá aqui essa parte aqui já tá padalado porque essa parte aqui praticamente a turma já estão respirando carnaval já meu povo as pessoas já estão bem dizer respirando já carnaval por aqui para essa parte de cá agora tipo assim tipo assim meu povo sobre alguma coisa referente a carnaval aqui a gente já não tá encontrando até agora a gente não tá encontrando assim troça, broco, nada aqui em Recife referência ao carnaval meu povo tá vendo mas como vocês estão vendo aqui esse lugar aqui tá muito badalado meu povo muito badalado mesmo essa parte aqui ó assim quando tá chegando a época quase perto do carnaval essa parte aqui fica muito cheia de gente vamos abrir mais aqui para vocês verem mais direitinho aqui já pode ver aqui ó que aqui já tá tudo enfeitado assim ó de carnaval muito isso muito isso é aquelas guarda-chuva de frio meu povo já tem bastante aqui nessa 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 como é que se diz nesse esse bar aqui de esquina e lembrando meu povo esse bar aqui na época de carnaval ou assim aqui é muito forte esse esse ponto desse estabelecimento aqui é muito procurado e procurado mesmo meu povo só de vocês se lembrar meu povo que antigamente era assim ó aqui no centro do Recife era desse jeito assim ó eu tô falando para vocês na época dos anos 80 70 era só esse pagodezinhos assim das antigas ó E aqui, meu povo, é o passo do frevo, ó, esse prédio, esse prédio grande aí, ó, tudo que é referente a frevo fica dentro desse, desse prédio aí, um dia ainda a gente vai ter que entrar aí, vou trazer vocês aí, pra vocês verem ali, mais ou menos um pouco ali, meu povo, e essa esquina aqui, ó, vocês já se encontram já, um barzinho de esquina aqui, ó, com mocha também, ao vivo, mas ali onde a gente passou era pagode, aqui já pelo jeito, já é MPB, ó, aqui já é um canto mais suave, é pra vocês ficarem, ó, tá vendo aqui a música, aqui já é uma música mais subiu, mais uma música mais à vontade, meu povo, aí você fica super de boinha, tá vendo, e aqui tem essa rua aqui, ó, essa outra rua também, que se você for ali, pra frente ali, meu povo, vocês vão encontrar diversas músicas, e aqui, ó, e aqui, ó, onde a gente tava ali, onde a gente acabou de sair de lá agora, tem uma aglomeração muito grande ali, vamos ver o que tá acontecendo por ali, meu povo, aí, aqui tem um suquinho aqui, ó, que você pode chegar aqui, ó, tomar suco mesmo, suco mesmo da fruta, fica aí, ó, à vontade, corpindo, essas músicas aí, ó, esses MPB massa, fica super de super tranquilo aqui, meu povo, lembrando a vocês, que essa área aqui, meu povo, é onde a gente se encontra aqui, aqui, aqui também tem a opção também, muitas, muitas vezes a gente nem fala, tem a opção também de que, aqui você pode, essas ruas aqui, no centro do Recife, todas elas, tem wi-fi, meu povo, aí quer dizer, vocês podem também ficar super sossegadas. Assim, do meu ponto de vista, assim, era um hobby, se eu pudesse, assim, tá todo dia aqui no centro do Recife, meu povo, todo dia, todo dia não, porque todo dia a gente já vai ficar no exagero, mas, tipo, assim, todo final de semana, meu povo, assim, eu tivesse uma condição, e, poxa, eu ficava super por aqui, ó, trazia aqui pra minha esposa, ficava aqui, ó, meu povo, só sossegadinho, a cortina, tá vendo, só de boinha, ó. Ô, Mago, vai ter alguma troça de carnaval aí, não? Aham. Tá vendo, meu povo? Muitas pessoas aqui já tá, como vocês veem, ó, já tão, é, fantasiado de carnaval, ó, nós não sabemos se vai sair alguma troça daqui hoje, mas já tem muitas pessoas, assim, ó, com roupa de carnaval, tá vendo, meu povo? E aqui, meu povo, a gente já se encontrou na Rua da Moeda, e como a gente já pode acompanhar, ó, o maracatu já tá forte aqui, amor. Boa noite, Rua da Moeda, Carnaval do Recife, 2024. É isso, todo mundo aqui, né? Boa noite, Rua da Moeda, pra quem é carnavalesco? Pra quem é carnavalesco, a cidade, o Estado já se move, com as prévias. E a gente fica como? Seguindo ao som do frevo de rua, frevo de bloco, frevo canção, a joa ursa, os apochés, o samba reggae, os maracatuis, o samba enredo, os blocos líricos, porque Recife tem seu diferencial. É da cultura popular e afro-brasileira, é de todos os vítimos, é de todas as raças, é de todas as culturas, o maior carnaval do mundo, o maior mundo dação popular da terra. A Rua da Moeda, se inicia hoje, o ensaio do Maraca, o Encontro das Nações, com o tema, tambores sagrados, recolam pela paz. E comemorando os 80 anos, do grande mestre e saudoso, Daná Bastoncelos, que criou o Encontro das Nações, e nele, esteve durante, 15 anos, dando visibilidade à religião de matriz africana, às comunidades negras, e através dos maracatus. Hoje conosco, o Maracatu Encanto da Alegria, raízes de África, nação do Porto Rico, e o Almirante do Forte. Das Vozes, Aizofi Friam, Voz Nago, grupo criado por Naná Bastoncelos, que era o desejo de Naná, colocar mulheres, para entrelaçar as vozes femininas ao som do baque dos maracatus. E aqui estão elas daqui a pouquinho. Dos nossos convidados, depois que já está solto pela cidade, nós vamos ter seis dias, seis dias de carnaval. Então fica mais distante a quarta-feira de cinzas, né? A chegada da quarta-feira de cinzas. entre nossos convidados, Lucas dos Prazeres e Olo Tum, fazendo o carnaval do Tumaraca. E daqui a pouquinho tem mais. As pessoas que já quiserem por aí começar mais uma vez a esquentar, pra gente, tá ótimo, viu? Já está começando, meu povo, esquenta aqui pra carnaval, como vocês estão vendo aqui, aqui na Rua da Moeda, está mais forte do que mesmo no Marcos Zero, galera. Aqui já se encontra, assim, já esse palco, como vocês percebem, já estão tendo maracatu aqui, e muito, ó. Aí, ó. Alguém pra molhar, né? Não, mas... Nada. Agora não. Tá bom, viu? Eu vou te dar um. Vamos tentar entrar ali no meio do maracatu ali, meu povo. Vou levar vocês lá dentro do maracatu ali, pra vocês verem os maracatu de perto mesmo, meu povo. Eu vou te dar um. Vamos tentar entrar ali no meio do maracatu 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 ali Se inscreva no canal 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 Tem muita televisão aqui Como eu vi ali Tem o canal E outras televisão É meu povo aqui é assim frevo E hoje eu acho que o dia de hoje eu acho que o dia de hoje a gente não vai ter aqui sofrer não Hoje que o dia de hoje mesmo aqui é maracassu Mas é como eu digo pra vocês meu povo Todo dia a gente vai estar aqui no centro de serviço e sempre a gente vai encontrar uma coisa diferente É meu povo aí deixa o dedo no like aí só do dedo no like meu povo Pra que a gente possa fazer um ensaio Todos os mestres já estão aqui no palco É reconheça que o nosso vídeo é um vídeo que é relevante que ele espalhe pra outras pessoas meu povo Então já deixa o like no vídeo meu povo E o vídeo é um vídeo que 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 é um Tchau, tchau.